Eu nunca badei, pelo menos eu tô lascado Vê se você lembra da sua perna aí, ó Tô todo lascado aqui, ó Todo lascado Foda É, 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 é Só se fora, mas... Deixa eu chamar, rapaz Deixa eu chamar, rapaz Ela tá tranquilo, rapaz É, ela tranquilo, rapaz, tudo que eu tô falando, rapaz Se a galera tiver uma ideia de convenção aí Mostra pra ela Agora eu falo, ela é chata, entendeu? É tudo que ela gosta Tá certo na tela dela, a ideia é que tá com arroz Mas ela tá afim de fazer, entendeu? Se a galera tiver na pilha aí Mas tá ligando aqui no convenção, né? Olha a galera aqui Vai ser uma coisa de pano, né? O cara tá falando Olha, tô com ele mesmo, mano, né? Ó, bote, 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 bote Bote, 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 bote Não, é engraçado que você fala Eu acho É, eu acho Eu acho, é, caralho É, eu acho, é, caralho